Você não tem vergonha na cara, não? Sair dizendo na frente dessas crianças que elas são perigosas? Ué, eu tô mentindo por acaso, minha filha? Você não precisa maltratar essas crianças, porque elas já passaram o pão que o diabo amassou, entendeu? Criticar é muito fácil. Falar sobre o assunto é muito fácil. Agora, o que a gente quer mesmo é moleza. Bota culpa no governo. Vai, bota grade dentro de casa. Tranca vidro no trânsito pra não falar com nenhum deles. Se arma dentro de casa como se fosse pra uma guerra. Só esquece o seguinte, que o inimigo são crianças. Tá bom, tá bom. E você acha que isso aí vai resolver alguma coisa? Não interessa, não interessa. A gente tem que tentar fazer alguma coisa. Ué, e você para de implicar e de encher? Porque todo mundo que tá aqui tá trabalhando como voluntário, tá bom? Voluntário? O que é isso? Pessoas que trabalham de graça. De graça só a oração, minha filha, tá lá? Com licença. Você vai ficar tudo aqui? Você não vai me ajudar aqui? Já vou, já vou. E a Sofia? A gente resolveu dão um tempo. E você, não vai procurar o Theo? Não. Ele escolheu, tá escolhido. Acabou. Ô, Zeca, é pra hoje, cara. Que saco isso. Já vou, cara. Já vou. Me chama e me ajuda. Olha, Turminha. Oi. Tem uma novidade, vem cá. Que novidade? Vamos contar, vem cá. Ai, pessoal, eu tenho que contar uma novidade. Eu consegui marcar a consulta com cirurgião plástico e meu noivo aqui vai voltar a fazer o tratamento. Agora a gente tem um longo caminho pela frente, né, amor? Ô, Sininha, vamos lá pegar mais comida que essa comida não vai dar não, hein? É, não vai dar não, vou providenciar mais. Aproveitamos e convidamos a Salomé pra ajudar a gente. Isso, então... É, faz isso mesmo que eu tô morrendo de fome, hein? Tá bom, tem mais, tem mais, tem mais, vai comer lá. Põe aqui pra mim um pouquinho. Caraca. Demorou. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Sofia, pelo amor de Deus. Diga que não é verdade, minha filha, que eu não entendi bem. Você quer que eu acredite que você não sabia quem era o pai? Não é nada disso que você tá pensando, mamãe. Ah, não é, não. Meu Deus do céu, como que não é? Como é que você pode me dizer que você ia ter um filho de uma pessoa que você nunca viu, Sofia? Oi, Sininha, Dinéia, como é que vocês entraram? Não, a porta tava entreaberta e nós viemos te convidar pra... Sininha, pelo amor de Deus, Dinéia, pelo amor de Deus, vocês não comentam nada com ninguém que vocês ouviram aqui, né? Essa menina tá me deixando louca, viu, Sininha? Não, mas, peraí, mas é, sabe o que é? Eu não tô entendendo, é... Você não sabe quem é o pai do seu filho, eu não tô entendendo isso. Eu acho que você não soube se expressar direito, né, Sofia? Eu não sei quem ele é. É isso mesmo. Tudo começou quando deixaram o bilhete aqui, dentro do meu violino. Dizendo que eu era... Bonita, que eu tocava divinamente e assinava como Eros. Eros? É. Mas depois de muitas cartinhas e declarações de amor, a gente fez um trato. Toda vez que eu tocava a música que a gente combinava, ele vinha ao meu encontro. Só que acontece que eu tinha que usar um lenço preto nos olhos, né? Ele parecia tão apaixonado por mim. Minha filha, quer dizer que você só viu ele uma vez, é isso? Não, né, mamãe? A primeira vez ele veio, me deu um beijo na testa. Depois ele me deu um beijo no rosto. Mas eu nunca, nunca soube, eu não sei quem ele é. Agora eu entendi. O pai do seu filho, Sofia, ele se baseou numa lenda grega. Essa história é contada no tarô. É, peraí, peraí, eu tô tão assim... Que lenda grega, que coisa, que tarô, conta que eu não sei. É o seguinte, Sininha, Eros, ele é o deus do amor, tá? Ele se apaixonou por uma linda princesa. Só que como ele era imortal, ele não queria que ela descobrisse isso. Então ele sempre se encontrava com ela com uma venda nos olhos, é isso. Ai, que romântico! Tico! É por isso, gente, que toda vez que eu encontro com a turma, eu encaro um por um. Pra tentar descobrir quem era o meu Eros. Eros, a minha única esperança é que ele solte a senha. Que senha, Sofia? Toda vez que eu chamava de Eros, ele respondia minha psique. Boa noite. Ah, oi, Elio. Boa noite. Ah, pela tua cara, eu já vi que o jantar não foi nada bom, não? Fala a verdade, Zine. Ah, oi, Elio.